Música Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio e a Janita no VMA, pelo amor de Deus, Márcio... Márcia? Ela se apresentou e ganhou o prêmio. Bom, como é no VMA e não é uma avaliação de voz, eu fiz esse vídeo e ele está no meu outro canal, o Reagindo Cortes, que eu criei justamente pra comentar outros assuntos e, nesse caso, o prêmio da Janita no VMA. E se você gostar do conteúdo, se inscreva lá também. O título aqui é o seguinte, Cantoras Tentam Cantar I Will Always Love You. Quem Cantou Melhor? E eu quero saber a sua opinião no final do vídeo. Quem cantou melhor pra você? E esse vídeo aqui é um pouquinho antigo. Eu vou completar com algumas vozes brasileiras pra você escolher qual você acha que ficou mais legal. Vamos lá! E se eu tiver que cortar um pedacinho, é pra não receber aviso de direito autoral. Se eu receber, vocês vão saber... Só um minuto. É, tá meio tom abaixo. E achei um pouquinho dura a voz comparada com a maciez da voz da Whitney Houston, é isso que eu tô falando. Comparando com a atriz da patroa. Mesmo assim, é uma boa execução. Próxima! Voltou pro tom original, de novo. Uh! Aqui o que eu reparei foi a passagem. É legal a gente pegar um trecho de uma música que várias pessoas cantaram pra gente ver isso. A passagem de voz aqui, ela é um pouquinho frágil, fica com um pouquinho de ar. Viram? Era disso que eu tava falando. Eu já fiz o vídeo dessa cantora, esqueci o nome dela agora. Apareceu aqui. Eu já fiz o vídeo, se não me engano, foi esse vídeo aí com essa música. E viram aquela quebradinha? Como encaixou certinho. Então, às vezes, a cantora tem o timbre pra cantar aquela música. No caso aqui, todas cantam bem a música. Mas, reparem que dentro da música, existem pequenos detalhes que certas vozes não conseguem fazer. Mesmo estando numa tonalidade agradável, né? O timbre funcionando muito bem. Existem colocações aqui dentro que vão variar de cantora pra cantora. De cantor pra cantor também. Ó! A parte aguda aqui, a passagem dela com bastante brilho. Mas o início da voz, o início dessa parte dela, o ataque dela sai com um pouco de ar. Aqui baixou um tom. Reparando que aqui ela não fez em nenhum momento a passagem. Eu não sei se é aquele momento do ataque ou se é aquele momento do começo da música onde ela canta essa mesma parte. Não dá pra saber aqui que só tem isso. Sem fazer a passagem, foi lá no teto. Isso aqui me parece uma rádio que é das Filipinas, né? Me parece. Tem muita gente talentosa nas Filipinas. Seguiu! Eu tô ficando tonto só de olhar pra essa câmera tremida assim. Vamos pra próxima. A gente só tem um pedacinho de cada uma, né? Então vamos lá. Nicole Chasinger. Acho que eu falei certo o nome dela. Já fiz vídeo dela. Não sei se tá aqui no canal. Porque alguns vídeos meus saíram do canal. Eu acho ela também uma grande cantora, uma grande intérprete. Não entendi qual foi a proposta. Não entendi qual foi a proposta. Caraca! Muito boa também. Posso fazer isso agora? Daqui desceu meio tom Bastante ar aqui na saída Na hora que vai pro ar Então esse vídeo é antigo Como eu disse, agora eu quero ver as brasileiras Eu não vou lembrar de todas Vozes brasileiras que cantaram essa música Deixa eu ver Tem a Fly, né, que fez agora recentemente Veram que ela corta, né Ela faz a passagem e fica lá em cima Mas ela não volta dali Ela não liga Não usa a ligadura pra voltar Ela para a respiração E volta e respira depois Quem mais do Brasil que cantou essa música? Claro, claro, claro Priscila, Priscila Vai, 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 vai Mais um pouquinho de um Quem mais gravou? Ah, será que Gabriel Henrique gravou essa música? Muito bom Mas agora eu quero saber a sua opinião Qual foi a voz que você mais gostou? Qual você achou mais legal? Que mais se encaixou? Que a interpretação foi mais interessante? Deixa aqui embaixo seu comentário E claro, a sua sugestão para os próximos vídeos Claro que eu vou tirar o Whitney Houston da jogada Tirando a Whitney Houston Leona Lewis Se bem que tem as Filipinas, né Ah, não sei Não sei Eu quero saber a sua opinião Deixa aí embaixo seu comentário E para você que ainda não é inscrito nesse canal Eu faço um desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Está combinado? E para facilitar a sua vida aqui embaixo Na descrição tem um monte de vídeo Um monte de lista Tem também o link do Instagram Do nosso patrocinador O Açomio Vegano Tem o link para o meu curso de canto O método MGC O método Márcio Guerra de Canto Tem o meu curso de afinação de voz O afinão da voz E os meus cursos São para você Que quer estudar Quer aprimorar Quer melhorar a sua voz Mas não tem tempo São vídeo-aulas práticas 100% online Que você faz na sua casa A hora que você puder estudar Está tudo aqui embaixo Na descrição E se você quiser ver o vídeo Que eu fiz da Anitta Vai lá no meu outro canal O Reagindo Corte Aprecie tudo Sem moderação Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui